Uma linha de intervenção que visa a redução, mais uma redução da retribuição dos trabalhadores. Álvaro Nascimento vai ser o novo presidente do Conselho de Administração da Caixa Geral de Depósitos. De acordo com o público online, o atual diretor da Faculdade de Economia e Gestão da Universidade Católica do Porto vai substituir Faridio Oliveira como Chairman do Banco Estatal. Álvaro Nascimento já era atualmente administrador não executivo da Caixa. Faridio Oliveira renunciou hoje ao cargo de presidente do Conselho de Administração da Caixa, formalizou-se uma intenção que já tinha manifestado ao ministro das Finanças nos últimos seis meses. Em declarações à SIC, Faridio Oliveira explicou a saída com as alterações que vão ser implementadas no sistema bancário nos próximos tempos, mudanças que o impediam de acumular a presidência da Caixa com a Associação Portuguesa de Bancos. A União Europeia vai investigar dois organismos.